Amo-te tanto, meu amor, não cante o humano coração como a verdade. Amo-te como amigo e como amante, o aceito de ver essa revelação. Amo-te afim de um calmo e um amor constante. Te amo a mim, presente na saudade. Amo-te, enfim, para grande verdade, dentro da eternidade e a cada fonte. Amo-te, enfim, para grande verdade, dentro da eternidade e a cada fonte. Amo-te, enfim, para grande verdade, dentro da eternidade e a cada fonte. Amo-te, enfim, para grande verdade, dentro da eternidade. Amo-te, enfim. Amo-te, enfim, para grande verdade. 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 Gente, imagina realmente a noite A noite… Saúde disse que mal, hein? Ficou... Ficou... Ficou junto, hein? Ficou Uco Ficou legal, hein? Legenda Adriana Zanotto